Não! Tirou de mim! Tirou de mim! Tirou de mim! Vou filmar pra ser negredido! Vou filmar pra ser negredido! Não vou abaixar não! Não abaixa agora! Não vou abaixar! Não vou abaixar! Pessoal, não vou abaixar! Então manda sair dos banais! Seu bosta! Seu merda! Puxa pra prazer, filha da puta! De novo! Vou ser detido, calado! Seu merda! Não puxa arma pra mim, seu vagabundo! Seu lixo! Lixo de bosta! Não abaixo! Vai puxar arma pra vagabundo, seu filha da puta! Seu merda! Seu merda! Vem puxar arma pra mim aqui, seu merda! Vai puxar arma pro teu filho, seu bosta! Vai deixar que vão sair um pau em você! Guarda então! Vamos sair um pau em você? Vamos sair? Seu merda! Eu sou vigilante morado com você, seu trouxa! Não se puxa arma pra cidadão, seu vagabundo! Puxa arma pra mim! Puxa arma pra mim! Puxa arma pra mim, senhor! Eu quero imagem dessa cara aqui! Ele vai me estampar ou revolver minha cara! E que aqui todo mundo testemunha! Eu quero imagem agora! Eu vou chamar a polícia! Puxa arma pra mim! Puxa arma pra mim! Puxa arma pra mim serra! Quero que estajido está filmando! Poxa!